Sabe aquela sensação de bem-estar e paz que às vezes você sente na igreja? Sabia que é possível prolongar essa sensação por mais tempo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e louvado seja Deus pela sua preciosa companhia. Eu tenho uma mensagem de Deus que vai ajudar você a compreender algo que é confuso para muitas pessoas. E eu tenho certeza que com a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo sobre a Palavra de Deus, você vai compreender algo que pode ajudar você a ter um dia mais feliz e abençoado. E com isso, uma vida mais feliz e abençoada. Uma vida com mais sentido, com mais contentamento, com mais experiências da presença de Deus. Especialmente porque o que mais precisamos para acalentar a nossa alma, para trazer paz e sossego ao coração, o que nós mais necessitamos é aquilo que só Deus pode nos dar. A verdadeira paz, a sensação de contentamento, de realização, aquilo que aquieta o coração. E é sobre isso que a Palavra de Deus nos ensina à medida que nós vamos descobrindo os mistérios dessa Palavra. E hoje é um dia especial. Deus te trouxe aqui para revelar algo importante para você, meu irmão, para você, minha irmã. Eu quero muito que você procure aquietar o seu coração e ouvir com bastante atenção essa Palavra. E para que nada te distraia, para que nada atrapalhe a penetração dessa Palavra na sua mente, no seu coração, eu quero agora fazer uma oração por você. E para que essa oração possa atingir o seu coração, possa ser uma oração personalizada para você, por você, eu peço, escreva aqui nos comentários o seu nome. Escreva aqui agora o seu nome. para o vídeo. Escreva com tranquilidade o seu nome. Se quiser, escreva o nome de mais pessoas que você ama, porque eu vou orar por todos agora. E eu quero orar por você. Aliás, eu quero adotar você em oração. Você já está inscrito aqui no canal? Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Clica no botão inscrever-se. Clica no sininho. Ao clicar no sininho, vai aparecer algumas opções. Escolha a opção todas, porque assim você vai receber no seu celular todas as orações que eu faço aqui. E tudo isso é grátis. Você não paga nada por isso. Faça isso agora. Só vai gastar dois segundos do seu tempo. Tá bom? E que Deus te abençoe e te recompense. Se você já está inscrito aqui, lembre-se de dar o seu gostei. Aperta no gostei, no sinal de joinha aí. Tá bom? Muito bem. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero agora apresentar a vida dessa pessoa que está com esse nome escrito aqui nos comentários. E eu peço, meu Deus, fale profundamente ao coração. Dessa pessoa. Ela precisa muito de uma resposta. Ela precisa de uma palavra sua, meu Deus. Então agora fale ao coração dessa pessoa. De forma que ela compreenda aquilo que precisa fazer para então encontrar a paz que ela tanto deseja. Senhor, fale ao coração dessa pessoa. Converse com ela. Revela-te a ela. E que hoje o Senhor possa trazer compreensão e entendimento da tua palavra para esta pessoa que me ouve agora. Essa é a minha oração no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos a Palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Lá está escrito assim Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Não é a primeira vez que eu falo sobre este texto aqui e também não será a última porque a cada vez que eu leio estes versículos eu aprendo mais e eu fico com esse desejo de compartilhar com você aquilo que eu estou aprendendo com Deus Meus amados irmãos e irmãs Eu quero que você agora faça uma breve reflexão comigo acerca daquilo que Paulo está instruindo a igreja a fazer Porque aquilo que ele escreveu para que a igreja obedecesse serve para mim e para você se é que nós queremos ter uma vida pacífica uma vida abençoada uma vida feliz uma vida onde nós possamos alcançar alegria, paz e realização Você quer uma vida assim para você? Quer uma vida de vitória para você e para as pessoas que você ama? Quer vitória para você? Então ouça o que diz o apóstolo Paulo Antes de dizer o que ele está falando agora eu preciso contextualizar e informar você que ainda às vezes não leu essa carta nos capítulos anteriores Paulo ele falou acerca do sacrifício de Cristo por nós e quando ele chega agora no capítulo 12 ele vai falar sobre aquilo que cabe a nós para que nós possamos adentrar no lugar de bênção que Cristo conquistou para nós na cruz Então preste atenção Cristo na cruz derramou seu sangue inocente sangue precioso e com isso pagou a nossa dívida e mais do que isso ele ao pagar a nossa dívida ele nos oferece acesso a uma vida plena a uma vida abundante a uma vida melhor e para que nós possamos acessar essa vida para que nós possamos nos apossar dessa vida nós precisamos ouvir o conselho do apóstolo Paulo e então desfrutar da vida abundante que Cristo prometeu a nós que Cristo conquistou para nós Então primeiro nós somos informados do sacrifício que Cristo fez nos capítulos anteriores e nesse capítulo 12 Paulo vai falar daquilo que nós precisamos fazer se quisermos abraçar essa vida maravilhosa que Cristo conquistou para nós Agora falando daquilo que ele escreveu aqui quando ele diz assim Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus Quando ele diz isso aqui é bom que nós saibamos que Paulo viveu numa época em que os homens que tinham voz e que influenciavam pessoas eram os filósofos gregos Os gregos falavam do corpo como uma tumba Platão, por exemplo, dizia que o corpo era uma tumba que aprisionava a alma Um empecilho a ser superado para que se alcançasse a verdadeira ou a verdade universal Então os filósofos tratavam o corpo como uma tumba que aprisionava uma alma E aqui, através do apóstolo Paulo nós descobrimos que Deus Ele chama o nosso corpo de casa E essa casa é o lugar onde habita o Espírito Santo E o Espírito Santo nos guia A verdade universal A verdade plena Então, veja que Paulo com esse discurso ele supera em muito a filosofia grega Porque a filosofia grega ela falava de algo limitado e aqui Paulo está nos dando o caminho para algo ilimitado Algo sobrenatural Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional Quando ele fala de culto racional eu não posso deixar de lembrar alguns tipos de cultos que a gente vê especialmente na internet Você já viu algumas celebrações alguns cultos onde as pessoas vão para aquele culto e parece que as pessoas elas perdem a noção até mesmo do ridículo As pessoas ficam se comportando como crianças correndo para lá e para cá caindo, pulando e chacoalhando e rodando e fazendo tantas coisas que aquilo mais parece uma academia de ginástica uma aeróbica E o problema maior não é o que se faz ali O problema maior é que aquilo ali ele limita a pessoa a uma vida de sensações momentâneas Você pega uma pessoa que às vezes está num culto daquele que dá a impressão que ela vai explodir Só que quando ela sai dali ela vai para a sua casa ou quando chega a segunda-feira ela vai para o trabalho a vida dela continua vazia o espírito continua abatido amargurado angustiado a alma continua pesada cansada e nada muda na vida da pessoa ou seja ela passa por um êxtase num culto de domingo Mas na segunda-feira ela é a mesma pessoa fracassada derrotada angustiada e ela não entende por quê Por quê? Porque ela está prestando um tipo de culto a Deus que na verdade não passa de uma diversão humana não passa de uma atitude meramente carnal é diferente quando você de fato tem uma experiência com a palavra de Deus com o Espírito Santo de Deus e então você alimenta sua alma o seu espírito com a palavra você recebe aquela palavra de Deus aquilo entra dentro de você e aquilo traz transformação para o teu caráter para o teu temperamento para a tua personalidade você se transforma num verdadeiro cristão numa pessoa que é uma nova criatura que não vive mais uma vida caída de pecado e então você começa inclusive a influenciar outras pessoas não apenas você recebe uma vida nova mas você começa a induzir pessoas a buscar esse Deus que você serve por isso nós somos convidados a um culto racional que ultrapassa extrapola os limites do templo enquanto lugar e também do tempo não é um culto que começa e termina num determinado lugar num determinado momento é um culto que transcende que permanece então quando eu digo que às vezes você tem uma sensação de paz e alegria mas aquilo vai embora você ainda não alcançou esse culto racional porque quando você alcançar quando você de fato entrar nesse lugar de adoração quando você de fato receber o Espírito Santo e você passar a ser guiado por ele você não vai prestar culto a Deus somente naquele domingo naquele horário das oito às nove ou das sete às oito não o teu culto ele vai permanecer quando você chegar em casa quando você for para o trabalho quando você estiver na rua e como prêmio ao nosso sacrifício oferecido a Deus ao nosso culto racional nós vamos poder experimentar a vontade de Deus que conforme escreveu Paulo é boa agradável perfeita então nós hoje muitos de nós vivemos um tempo em que se presta muito culto ao corpo são pessoas que querem cultuar o corpo vão para as academias vão para as caminhadas compram suplementos compram remédios fazem de tudo para poder ter um corpo perfeito um corpo invejável um corpo exuberante admirável todavia Deus nos convida a prestar um culto a ele e ao invés de cultuar o nosso corpo cultuarmos a ele adorarmos a ele porque é ele que vai dar a nós o sentido que precisamos para a nossa vida é ele que vai dar a nossa alma a satisfação que ela anseia que ela deseja a nossa alma tem sede e é só o Espírito Santo de Deus que pode saciar esta sede mas para isso nós precisamos prestar um culto racional a Deus usando a nossa vida o nosso intelecto o nosso corpo para adorar a Deus em espírito e em verdade e eu quero agora orar para que nós consigamos fazer isso e então sermos alvos das bênçãos de Deus experimentando a sua boa perfeita e agradável vontade querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso eu coloco diante do teu altar todas as pessoas que estão comigo agora os nomes que estão escritos nos comentários e eu peço Senhor ajuda-nos a elevar a ti um culto racional a apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo ao Senhor que nós possamos negar o nosso eu negar as nossas vontades sair da nossa zona de conforto e buscar a tua face a tua presença adorar o Senhor em espírito e em verdade ajuda-nos Senhor a prestar um culto racional a ti que não seja um culto de apenas uma hora num determinado dia ou lugar mas que seja um culto permanente que nós possamos glorificar e exaltar o teu nome com as nossas ações com os nossos pensamentos com as nossas orações Senhor eu peço agora cura física para aqueles que estão acamados desenganados pela medicina aqueles que precisam a Deus de uma cura de um transplante pessoas que estão sofrendo com dores desconforto eu peço também a cura da alma a cura da depressão da ansiedade da fobia das síndromes do pânico eu peço agora Senhor traz cura ao teu povo peço peço restauração para os casamentos relacionamentos restauração da vida financeira para as pessoas que estão desempregadas endividadas peço Senhor portas abertas para aqueles que esperam uma causa na justiça um emprego ah Senhor faz um milagre na vida do teu povo Senhor de forma especial eu oro também pelos meus ofertantes pessoas bondosas generosas que tem semeado no teu reino e com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos os necessitados os missionários aqueles que estão em clínicas de recuperação buscando uma nova chance meu Deus visita os meus ofertantes com prosperidade com abundância de recursos que eles possam ser surpreendidos com portas abertas com recursos que vêm de todas as partes afasta deles o devorador afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles ó Pai que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou que o Senhor possa socorrê-los com paz com saúde com prosperidade com força com sabedoria que eles possam prosperar em tudo que empreenderem Senhor ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena abundante que eles vejam o fruto da sua semeadura que eles tenham uma colheita farta riquíssima em bênçãos espirituais e materiais toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo 43 9 2 0 0 1 29 73 essa também é a nossa chave pique celular se você quiser fazer uma oferta deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente louvado seja Deus que o seu dia seja repleto de paz alegria e muito ânimo se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé a sua vida lembre-se de se inscrever no canal ativa o sininho das notificações clica no gostei deixe o seu comentário isso é muito importante e me ajuda muito e agora fique com Deus eu estou indo com ele também também e aí